Eu sou a Ingrid Medeiros e hoje eu vou te ensinar a fazer uma girafa. Vamos lá, primeiro você vai fazer um círculo. Agora você vai fazer uma linha aqui no meio. Agora os chifres. A orelha. E os olhos. Tá pronta a cabeça da nossa girafa. Agora o corpo, ó. Uma linha, outra linha. Viu? Agora as perninhas, ó. Uma, duas. E o rabo. Agora a boquinha dele aqui, ó. Viu? Agora é só pintar. Olha, eu pintei a minha girafa de rosa. Agora eu vou colocar as pintinhas dela. E vou pintar o chifrinho dela. Eu escolhi preto. Eu escolhi preto. Mas você pode pintar a sua girafa do jeito que você quiser. Colocar bolinhas, pintinhas. Ou não. Ou ela pode ser uma girafa sem pintinha. Ou ela pode ter estrelinha em vez de pintinha. Coração em vez de pintinhas. Pronto. Tá aí a minha girafa. Eu espero que vocês tenham gostado desse desenho passo a passo. Continuem nos acompanhando, tá bom? Beijo. Beijo.